Música Saudações pessoal, daqui quem fala é o Miner Chiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês E hoje estamos aqui para continuar aqui com a base do LG Nós no vídeo anterior fizemos todo este primeiro andar Terminamos todo o primeiro andar Vou só dar aqui uma passadinha rápida, só para caso alguém tenha alguma dúvida de que paredes seriam passadas levantadas ou não Então só dar aqui só uma passadinha rápida, para vocês verem como é que ficariam levantadas do lado de fora Será mais ou menos assim É bom, neste vídeo nós vamos começar a trabalhar na segunda parte, ou seja, no segundo andar desta mansão Eu acho que não vai ser o suficiente só este vídeo Porque tem umas coisinhas ainda para fazer, tem umas coisinhas para fazer ainda Mas, se nós não terminarmos toda esta segunda andar ainda neste vídeo No início do próximo, nós já terminamos Eu acredito que neste vídeo já vai ficar quase tudo feito E eu vou tentar agilizar um pouco, claro, deixar de forma fácil de compreender Mas vou tentar agilizar um pouco, para pelo menos terminar tudo o que será necessário E o telhado depois deixa-se para fazer em off, tá bom? Mas enfim, vamos lá o mais rápido possível Bom, primeiro, eu vou me posicionar aqui na frente da casa E o que é que vocês vão fazer? Primeiro, eu vou vir aqui nesta linha Vou aqui, pulo dois E passo uma linha Até se juntar Também aqui Com esta marcaçãozinha aqui, ok? Até se juntar Inclusive, eu posso vir por aqui E juntar ali a este lado também E agora É o seguinte Eu vou vir aqui Pulo dois Puxo mais uma linha E aqui Deixo faltando um Deixo faltando um E agora é ir subindo em formato de escada, ok? Sempre deixando um nos cantos Ou seja, aqui, ó Tem estes dois e dois E agora vamos subindo de um em um, ok? Vamos subindo aqui Sobe Ok? Vem aqui e sobe Vem deste lado Faz exatamente a mesma coisa Só continua subindo Neste formatozinho De escada Vem aqui Sobe E aqui Sobe mais um pouco Ó, estamos terminando Vem aqui Aqui E aqui Então vem que encaixa o certinho Bom, agora vamos vir para este lado E este lado As marcações vão ser Exatamente as mesmas Daquela lado E caso vocês estejam novo no vídeo É o seguinte Se vocês forem olhar Que esta linha Esta linha Ela está alinhada com aquela Então, novamente Pula dois E aqui Puxa Até ficar a faltar um Porque a primeira linha Nós já colocámos A primeira linha aqui Nós já colocámos No vídeo anterior Então Vim daqui Ó Tem estes dois Tem estes dois E agora Pulamos dois Aqui mais uma vez Dois Dois E agora Levanta No formato De escada Que nós fizemos Do outro lado O mesmo formato Aqui ó Acabou ficando dois Então Vou vir aqui ó Acabou ficando assim Vou vir aqui E tirar aqui Uma linha Um erro Rosito Tirar aqui esta linha Até ficar aqui Estes três Ok Deixar naquela Marcação que tinha dois Agora tem três Para resolver isto Vocês fazem o seguinte Vocês vêm aqui Quebra estes dois E agora Quebra estes dois E por enquanto Eu vou tirar Este lampião Eu vou tirar Estes bloquinhos Aqui também Só Para facilitar Ok Depois que Fecharmos o telhado Vai ficar mais fácil De ver se aqui De facto Voltamos a colocar Estes blocos Ou não Mas por enquanto Eu vou deixar assim Que é para ficar Tudo alinhado De forma certinha Ok Agora Voltando aqui A parte da frente Voltando aqui Estou vendo Esta Esta entrada aqui Então Eu vou pular Isto aqui E daqui ó Do vendo Daqui Eu vou puxar Uma linha Pelas próximas Duas paredes Ok ó Puxa aqui E agora Puxa Aqui também Estou vendo Como é que colocamos Uma linha a mais Para cada Com isto aqui Feito Ao verem aqui Deste canto Pula um E puxa Aqui Aqui puxa Até ficar alinhado Ali pulamos um Aqui puxamos Até vingar alinhado E agora aqui Subimos sim Em formato De escada Ok Aqui temos que subir Agora em formato De escada Mais uma vez Estou vendo E ficou com dois Aqui em cima Que aqui deste lado Sim De facto Aqui É para ficar Com estes Dois Bom agora Para fazer esta janela Calma 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 Eu sei que já está feita Mas é porque esta janela Vai ser igual Aquela Então eu vou fazer A janela aqui Deste lado E vocês vão fazer Exatamente o mesmo Para aquele lado ali Ok É só um copy Paste Repetir a janela Que eu vou fazer aqui Daquele lado também Eu só já fiz Para adiantar o processo Mas enfim Bom Nós vamos vir aqui Posicionar aqui De frente Deste lado Que tem aquela Curvaturazinha ali E daqui ó Quase que não seja Um plato aqui Um Dois Três E quatro No cinco Poças quebra Tem que quebrar Mais cinco Para baixo Um Dois Três Quatro Cinco Então já tem que Cargar uma marcação Com seis blocos Marcados Agora quebra Mais um Para cada lado Quebra mais um Para cada lado Colocamos uma linha De lajes Aqui ó Do quarto Solísio em baixo Uma linha Em cima Agora Vamos vir aqui Ó Bloco de apoio Aqui Bloco de apoio Aqui em cima também Com a madeira de carvalho Um Dois Três Podem tirar os blocos De apoio Aqui a mesma coisa Um Dois Três Tira os blocos De apoio E agora Vou puxar já aqui ó Uma linha Para cada lado E levanta Ok Com isto aqui feito Preenche A janela Com o painel De vidro Ok Preenche Vem aqui E vem Aqui Vem Aqui Isso E com isto Feito Esta é basicamente A única A única janela De toda a construção Que tem uma linha De barras De ferro No meio Ok A única A única Quatro barras De ferro No meio E agora Alça-pão Pelos cantos Levanta Bem aqui Coloca alça-pão Por aqui também E levanta Bom Agora só falta a janela Aqui Deste lado Que também é bem simples Bem simples mesmo Mas virem aqui Estou vendo aqui estes bloquinhos Vocês vão pular Um Dois Quebra estes dois Aqui debaixo Estou vendo Meio que alinhado aqui Com o centro E mais três Para baixo Ok Com isto aqui feito Vocês já sabem Coloca ali a madeira Vem Vem De vidro Painel de vidro Vai usar uma linha ali Estou para fechar a janela E agora Um Dois Três Quatro Alça-pões Pelos cantos Um Dois Três Quatro Alça-pões Aqui Pelos cantos Estão vendo E aqui Estas três Partes Iniciais Elas são terminadas Agora Vamos começar a trabalhar Em mais alguns detalhes Que vão precisar de colocar Aqui em cima E bom Que detalhes São estes Eu vou vir aqui Um Dois Três Quatro Por que é que serviu isso? Para encontrar este pontinho aqui Agora coloco aqui o concreto branco E posso retirar os blocos de apoio Deste concreto branco Eu vou levantar mais três Um Dois E três Ok Agora aqui em baixo Vou usar um bloco diferente Vou colocar um aqui Um aqui E um aqui E mais um aqui Estou vendo isto Vou retirar estes dois Porquê? Porque esta única janela A única Na construção toda Que usa Bétua Descascada Bétua E não carvalho A única A única Ok Agora aqui nós podemos simplesmente Continuar A subir E aqui em cima Vou fazer o mesmo Um Dois Um Dois Para que? Vou vir aqui E colocar a Bétua É a única janela A única Agora Adeus Bétua Descascada Que não vai ser mais usada Agora passa uma linha De aqui Passa uma linha De painéis de vidros Aqui Aqui não vai ter Alçapão E o próximo passo É o seguinte Vou colocar aqui mais um Aqui mais um E agora Estou vendo Vou juntando aqui Em formato De escada Ok Vou levando aqui para dentro Em formato de escada E agora aqui Pulo dois Coloco mais uma vez Até passar um Pulo dois Coloco mais uma vez Até passar um Aqui a mesma coisa Pulo dois Coloco até passar um Pulo dois Coloco até passar um E agora um Dois Um Dois Ok Basicamente isso Aqui vai indo De dois Em dois E aqui Vai indo De um Em um Até se encontrarem ali Ah não Na verdade Errei Não é com quatro De altura É com três É com três Ok Baixa aqui É um três Foi erro meu Foi erro meu E agora Peraí Pegar aqui na Madeira de battle Erro meu É três de altura E não quatro É simples Resolver É só tirar Uma altura Vem aqui Dois 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 E dois Ok Basicamente isso Dois 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 E dois E para este bloco Não ficar aqui Na diagonal Tira esse bloco Pronto Estão vendo Está resolvido Está resolvido Próximo passo Agora vamos Para lá Ok Vamos aqui Para este cantinho Mais uma vez Vou pegar Nos blocos De apoio Ok Eu vou vir aqui E agora vou colocar Seis blocos Um Dois Três Quatro Cinco Seis E um Para o lado Aqui é para encontrar Este pontinho aqui Vou colocar o concreto Agora vou Retirar E daqui faço o seguinte Vou colocar aqui Dois na diagonal Para baixo Mais um aqui Ok Na verdade é assim Ok É só com um Ok É só com um Vou levantar aqui Com três de altura E para aqui Eu faço o formato Zinho De escada Agora aqui Colocamos Dois painéis De vidro E esta parte Nós podemos fechar Com o concreto Branco Aqui na verdade Acho que são três É São três E aqui Aqui em cima Assim nós fechamos Com o concreto Branco Agora mais uma vez Vamos pegar aqui No bloco De apoio E vou fazer o seguinte Então vou vir aqui A parte de trás Vou vir aqui Para a parte de trás Vou fazer o seguinte Vamos ver esta janela Um Dois Vou colocar aqui Uma linha de blocos Por esta linha Lembrando que são blocos Lembrando que são blocos De apoio Ok Coloquei aqui por esta linha E agora aqui Eu vou colocar Um Dois Três Quatro E cinco Ok Cinco blocos Aqui E agora faço o seguinte Um Dois Três Aqui Mais um Dois Três Aqui Mais um Dois Aqui Formando Aqui ó Uma espécie de U Ok Uma espécie de U Agora podemos retirar Aqui estes bloquinhos De apoio Aqui ó Criamos então Uma janelinha Que é exatamente assim E mais uma vez Um formato De escada E é para deixar assim mesmo Ok Para deixar assim mesmo O restante Eu sei que está flutuando Mas quando nós formos Fechar o telhado Isto vai se encaixar melhor Agora o restante Dos detalhes Ou seja O resto do telhado Nós iremos fazer então No próximo vídeo Tá bom Mas então é isso Eu neste vídeo vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E Tchau